Calvário de Libertação, 1ª parte, capítulo 4, Recrudece a Borrasca A cidadezinha de Eme se espraiava pelo vale verdejante com seus quase 5 mil habitantes. A terra, de um vermelho escuro, fértil, era luxuriante, graças à vegetação em abundância. O casaril de madeira pintada em cores alegres punha contrastes agradáveis aos olhos. E a regular distância, o coleante riu Tê, na sua dolência contínua, enriquecia de bucolismo local ameno durante o verão, porém frio e úmido na quadra hibernal. As terras seguiam até as bordas do espinhaço de rochas, que se erguiam altaneiras como gigantes em perpétua vigilância, culminando num planalto aberto em campos de ondulantes capinzais. O trigo abundante, em cachos de ouro, a época da colheita, e as ilhas de pinheiros em tons verde-escuros, com suas taças voltadas para cima, colocavam manchas de sombra fascinante na imensidão da gleba rasgada por córregos cantantes. O senhor Matoso era proprietário de largos tratos de terras devolutas, onde árvores de alto porte estavam sendo derrubadas para venda a elevados estipêndios. De origem humilde, fizera-se possuidor de fortuna a esforço Hércule. Enric Jara, o caráter no trabalho rude, anelando para os filhos uma posição de relevo na sociedade. Lograra que o primogênito André e a jovem Zuma se projetassem através do estudo, conseguindo situação invejável. Domênico, ao invés de esforçar-se por adquirir independência econômica, tornara-se parasita desagradável, que a sucessão das torpesas culminara por fazer antipatizado, sejamos franco, detestado. Com a escolha de Maria Leonor para um matrimônio precipitado, fora desprezado pelo genitor, igualmente caprichoso, de gênio irascível. Dona Lídia, sua mãe, dedicada, interferira junto ao esposo para uma mudança de atitude, sem lograr convencê-lo do erro em que incorrera e se demorava. A princípio, ela também estivera com animosidade declarada contra a Nora, motivo indireto que somava para a consunção da arbitrariedade do consorte. A sucessão do tempo, fela mudar de opinião, embora, sem privar das relações com Maria Leonor, passou a simpatizar com ela, imaginando os problemas que suportava em silêncio, como também, graças às informações que recebia a respeito das qualidades morais excelentes da jovem. Onde se encontra a criatura humana, aí ressumam suas imperfeições. Em todo lugar, são habituais os mexericos e indiscrições por parte de pessoas frívolas, medizantes, que se comprasem em ser veículo de notícias, algumas das quais sabem complementar a soldo da própria irresponsabilidade. Nas pequenas cidades, nos burgos interioranos, quiçá por tempo descuidado e ausência de maiores atrações, a maledicência assume proporções, às vezes, alarmantes. A cidadezinha de Eme não fugia à regra. Uma mistura de raças, poloneses, italianos, sírios e brasileiros. Os primeiros ali chegaram, inicialmente, abrindo as clareiras na Mata Virgem, onde plantaram os alicerces da comunidade hora próspera. Seus habitantes eram católicos militantes, que se aterravam todo domingo ante as ameaças infernais costumeiras, ouvidas no sermão de cada ebidômada, sem modificarem, todavia, o comportamento. Não obstante os pavores das genas infernais, as pessoas se permitiam bisbilhotar a vida alheia como verdadeiro espairecimento. Desse modo, a senhora Lídia inteirou-se da gestação da Nora, experimentando inusitada satisfação de que não participou o senhor Edmundo Matoso. A socapa encaminhou uma serva a fim de informar-se de Maria Leonor quanto a qualquer necessidade que desejava suprir, já que não ignorava a situação dos consortes em face da indolência de Roberto. A Nora agradeceu como ouvida, explicando que o trabalho estafante de costuras dava para os compromissos mínimos e que, agradecida, saberia recorrer à sua generosidade espontânea caso surgisse necessidade mais premente. Pelo mesmo processo, ficara sabendo da aberrante ação do filho no dia evocativo da morte de Jesus. Roberto Domênico, tido moralmente como irresponsável, sem qualquer direito a reclamar os bens paternos ou a ajuda do genitor, não o perdoou, pois que o considerava desalmado inimigo de quem prometia vingar-se. Quando nasceu Almiro, esperava Maria Leonor que diminuísse em suas angústias. Um varão como o primeiro filho, invariavelmente constitui grande júbilo para a vaidade do genitor, o que, infelizmente, não sucedeu ao chefe do seu atormentado lar. O inditoso obsesso não ocultou animosidade pelo pequeno ser que lhe chegava providencialmente com o fim de minorar-lhe a desdita, devendo constituir-lhe emulação para a luta e a superação das paixões. A grande fraqueza, porém, dos débeis é a sua, quanto mais, ojeriza a tudo que lhes pareça dever, esforço ou renúncia. De cedo, a sofrida esposa se descoroçoou da ideia de que usufruiria alguma paz ante a chegada do filhinho delicado, magoando-se mais ainda por antecipar as chagas que se lhe abriram na alma. O ser rosado, todavia, dependente e dócil, por outro lado, fez-se-lhe refúgio e conforto, um oásis de amor nos breves momentos que lhe podia dedicar, em face da pesada azáfama que a estiolava para a modesta manutenção da família através do ofício humilde exauriente. Com a chegada do inverno rigoroso, o lar singelo passou a sofrer mais do que habitualmente. Aquela quadra surgira mais violenta do que as últimas recordadas. A friagem e a umidade intensa penetravam os corpos até os ossos dilacerantes. Nesse ínterim, em que quase miséria já era lugar comum no lar, Dona Maria Eleonora enfermou, apresentando os sintomas dolorosos da artrite infecciosa crônica, que lenta, mas seguramente, a prostraria ao leito no suceder dos anos. Atormentada pelas dores e inflamações nas articulações, não encontrou no esposo dipsomaníaco, se não reproche e descaso. Utilizando-se de medicação caseira inócua, a jovem senhora adicionava as aflições morais às novas provações da natureza física, que lhe iriam minando o organismo carente ao longo do tempo. As nuvens da afção agora despejavam borrasca avassalante, enquanto o tempo, em tecelão da vida, seguia no seu mistério infatigável. Para um ser sensível como Maria Eleonor, muito pior que as dores físicas, era o contubernio gerador das aflições morais, particularmente aquelas que decorriam da indiferença afetiva, em que a soledade sofrida pesava mais ao lado de alguém que se utilizava da palavra apenas para agredir e magoar, conforme lhe sucedia no lar. Matrimônios de provação. Eis a grande maioria das uniões conjugais, em que o amor inicial se apoia no imediatismo dos desejos infrenes, que logo cedem lugar ao tédio e depois ao desprezo, responsáveis por inumeráveis crimes não necessariamente catalogados ou conhecidos. O amor, nas suas bases legítimas, que une duas criaturas verdadeiramente, é o que se faz trabalhado pelo suceder dos tempos, produzindo harmonia e entendimento, gerado na argamassa da renúncia e do devotamento em que melhor se estrutura. Quando ele vige nos cônjuges em tarefa de edificação, o casamento se converte em experiência de felicidade, porque, todavia, o egoísmo seja o vigoroso senhor dos homens, não viseja na grande maioria senão o interesse pessoal com que a si mesmo se satisfaz, dando margem aos conflitos geradores de dramas para a justa regularização dos compromissos futuros, onde a leviandade arma, normalmente, ciladas graves para os que lhe dão acesso e mordomia. A fé religiosa é o grande antídoto para essas uniões provacionais, oferecendo alento, inspiração para o entendimento recíproco, particularmente, quando existem os filhos que exigem maior soma de esforço dos genitores, que devem renunciar às paixões infelizes, pensando na prole e por ela lutando. Esse esforço de ambos, os nubentes, coroa-se de ternura afetiva, de onde nascem os sentimentos de elevação, que lhe propiciam realização íntima, tranquilidade. O jovem Domênico não tinha estofo moral para tanto, ou negava-se esforço pelo tentame, por acompliciamento com o erro e acomodação na luta, dando margem a infaustos acontecimentos.